Música Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô. Olha, hoje no programa, denúncias sérias, você vai acompanhar aqui no programa um problema com um promotor de justiça denunciado no Conselho Nacional do Ministério Público. Esse promotor foi acusado de manter relações íntimas com presos. E ele admitiu. Ele acabou admitindo. Deu até uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto. A outra bronca é com um juiz, com um desembargador. Uma operação da Polícia Federal apreende telefones, computadores. Áudios são descobertos de excelências. Juiz desembargador cobrando propina e reclamando de propina, paga a prestação. Pense numa bronca do tamanho de um trem, viu? E olha, é alma cebosa graduada hoje no programa, você vai acompanhar comigo. Nós vamos dar mais detalhes sobre aquela denúncia do município de Presidente Figueiredo, No interior do Amazonas, de acordo com fontes ouvidas pelo Núcleo de Investigação, um ex-secretário da Prefeitura da cidade ainda dá ordens, realiza negociações em nome da Terra das Cachoeiras, como é chamada, essa cidade turística que recebe, inclusive, muito dinheiro público. A nossa equipe foi em busca de respostas. Você acompanha os detalhes na reportagem. Um super-rei-secretário que manda e desmanda na Prefeitura de Presidente Figueiredo. Localizada no interior do Amazonas, a cidade é conhecida como a Terra das Cachoeiras. De acordo com o último censo, a cidade possui mais de 30 mil habitantes e é considerada a terceira maior em arrecadação em todo o Amazonas. Dados do IBGE apontam que, em 2023, o presidente Figueiredo teve uma receita bruta de mais de R$ 340 milhões, um município rico que é vítima da corrupção e da má gestão do dinheiro público. Segundo denúncias recebidas pelo Núcleo de Investigação do Grupo Norte de Comunicação, o ex-secretário municipal de Cultura e Eventos, Manoel Francisco Mota Neto, conhecido como Pelicano, é um dos principais articuladores de atividades suspeitas realizadas em Presidente Figueiredo. Mota Neto, mesmo exonerado da Prefeitura, ainda negocia contratos com diversos empresários e supostamente recolhe mensalmente dinheiro em espécie. No mundo empresarial, Pelicano é conhecido pela sua ambição. De acordo com relatos, o homem sempre cobra uma porcentagem a mais do que foi acordado. Conforme fontes ouvidas pelo Núcleo de Investigação, Neto conta com apoio de braços para diversas operações suspeitas e supostamente lhe teria ligações próximas com as empresas que realizam a Festa do Cupuaçu e a empresa que presta serviços de transporte no município. Mota Neto ostenta uma vida de luxo e muitas viagens em suas redes sociais. Denúncias apontam que o homem costuma a realizar viagens internacionais regadas de muita ostentação. Assim como a prefeita, Mota Neto promoveu um casamento luxuoso no início deste ano. Pelicano também comprou recentemente uma picape Hilux de um famoso empreiteiro de Manaus. Segundo o site da Prefeitura de Presidente Figueiredo, na época que foi secretário, ele recebia um salário de pouco mais de R$ 6 mil. Como o Mota Neto levou uma vida de luxo ganhando R$ 6 mil? Nossa equipe foi em busca das respostas. De acordo com o site da Receita Federal, aqui neste endereço está localizado a Pelicano Entretenimento. O nome da empresa faz alusão ao apelido do ex-secretário. Tentamos falar com ele no local, mas não fomos atendidos. O site da Receita Federal mostra que a empresa está registrada no nome de Rebeca Mota de Souza, que é irmã de Mota Neto. As denúncias apontam que a empresa supostamente seria utilizada para lavar dinheiro oriundos de atividades suspeitas. Olha, é bronca. E não para de ter bronca. Até quando a gente vai ter denúncia sobre este município? Um município que tem muito dinheiro, mas é um município turístico que tem cerca de 30 mil habitantes. Diante de outros municípios do nosso país, é um município pequeno, mas recebe muito dinheiro. Essas denúncias apontam que este homem, que é ex-secretário, ele é ex, mas manda na prefeitura da cidade. As fontes ouvidas pelo núcleo de investigação aqui do nosso programa apontam que o homem, ele supostamente negocia com empresários, faz lobbies em nome da prefeitura de presidente Figueiredo. Se isso é verdade, nós temos que ver aí o que vai fazer a Polícia Federal, o Ministério Público. Precisamos de uma investigação urgente, uma investigação oficial. E qual seria o verdadeiro papel do senhor Mota Neto na gestão municipal? Se ele não é da gestão municipal, se ele é um ex-secretário. A cidade de presidente Figueiredo teve em 2023 uma receita bruta de mais de 340 milhões de reais. E as denúncias que nós recebemos diariamente é que a cidade está abandonada. Falta de tudo. Falta infraestrutura, faltam medicamentos nas unidades de saúde, está faltando até água nas torneiras dos moradores. É isso que está acontecendo. Nessa cidade linda, essa cidade turística, a terra das cachoeiras, está faltando água nas torneiras. Sempre nos acompanhe nas nossas redes sociais, portalnorte.com.br, pela Rádio Norte FM. Você pode mandar sua sugestão, sua denúncia. Norte Investigação, olha o número aí. 92, prefixo 99297-2401. Na segunda parte da nossa reportagem investigativa, você vai ver que apesar do ex-secretário ganhar 6 mil reais mensalmente, ele ostenta nas redes sociais. É vida de luxo, viagens internacionais. Acompanhe os detalhes. Mota Neto é apontado como um dos homens de confiança da então prefeita Patrícia Lopes, que tem a sua gestão marcada por diversos escândalos de possíveis atos de corrupção e malversação do dinheiro público. Em um levantamento realizado pelo núcleo de investigação, descobrimos que ao decorrer da sua gestão, Patrícia Lopes alugou mais de 90 prédios para supostamente alocar secretarias e outros órgãos ligados diretamente à prefeitura. Denúncias apontam que grande parte dos prédios alugados são de parentes e pessoas próximas à prefeitura. Além disso, grande parte dos prédios estaria abandonados sem utilização nenhuma. Conforme essa publicação do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, um aluguel de um prédio custa, em média, 20 mil reais. Ou seja, 90 prédios custam mensalmente quase 2 milhões de reais aos cofres da terra das caixueiras. Em agosto deste ano, o Tribunal de Contas do Amazonas realizou uma inspeção no município de Presidente Figueiredo. Após denúncias recebidas, a ação verificar a aplicação de recursos públicos em áreas críticas, como manutenção de obras vicinais, abastecimento de água, conversão de prédios públicos e qualidade da merenda escolar. A Blitz, ela vai para que a gente possa orientar o jurisdicionado, no caso o gestor, para que ele resolva problemas pontuais. No caso do Presidente Figueiredo, os problemas pontuais são de infraestrutura. Apresente um plano de trabalho, apresente suas justificativas, porque as trilhas dos indícios existem, eles foram constatados. Imóveis abandonados, obras que não foram concluídas, enfim. Esses indícios, essas evidências, elas foram constatadas. Agora, é claro, o município pode ter suas justificativas, o município pode ter um plano razoável de trabalho para consertar esses problemas. E é isso que a Blitz busca. Na época, recebemos denúncias que a Prefeitura e os servidores, supostamente, estariam trabalhando para atrapalhar e esconder documentos dos fiscais do Tribunal de Contas. Eu, como policial, diria que esconder documentos, inclusive, é crime. E pode gerar, em se tratando de um procedimento policial, a prisão preventiva de quem está fazendo isso. Como nós não somos uma instituição policial, a gente lamenta, mas tem mecanismos para compensar essa eventual tentativa. Se é que ela existe, eu não sei se existe. Mas a gente tem mecanismos para isso. Nossos auditores são muito experientes, as provas já foram colhidas. Os indícios, as evidências que os auditores chamam, nós da polícia chamamos de indícios, os auditores chamam de evidências. As evidências já estão colhidas. Resta saber se as explicações são suficientes. Nós procuramos, mais uma vez, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Presidente Figueiredo. Porém, não recebemos nenhuma resposta. Também procuramos o ex-secretário por telefone, mas nossas ligações não foram atendidas. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Vamos ver a apuração desse caso com rigor, porque seria impossível a pessoa ganhando R$ 6 mil por mês, a não ser que alguém banque, fazer essas viagens todas. Difícil, muito complicado. Vamos aguardar com serenidade que a investigação seja feita. Esses fatos estão acontecendo no município de Presidente Figueiredo, é o município do Amazonas. Denúncias graves que envolvem pessoas de alto escalão, pessoas da Prefeitura da cidade, bronca, bronca, do tamanho de um trem. E é uma cidade linda, cidade turística, a cidade das Cachoeiras. O presidente Figueiredo não merece um descaso desse. O município, que é conhecido internacionalmente como o Paraíso das Cachoeiras. Paraíso das Cachoeiras. E pasmem vocês, o Paraíso das Cachoeiras não tem água para os moradores nas torneiras. Um município que deveria ser referência no turismo nacional e não tem infraestrutura para receber. Nós vamos continuar acompanhando essas denúncias aqui no Norte Investigação. A gente está de olho na terra das Cachoeiras. E no quadro De Olho no Norte, você vai acompanhar a investigação da Polícia Federal que encontrou áudios que mostram a insatisfação de magistrados. Meu amigo, é um negócio assim, incrível! Os magistrados são suspeitos de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Tocantins. Pagamentos de propina. E eles reclamam porque estão fracionando a propina. É, é uma corrupção a prestação. Olha os detalhes. Em meio à investigação sobre suposto esquema de vendas de sentenças envolvendo desembargadores do Tribunal de Justiça do Tocantins, investigadores federais da Operação Máximos identificaram tentáculos da organização que teriam se infiltrado em outras cortes do Judiciário e em setores de outros órgãos públicos. A série de investigações começou após a Polícia Federal enviar representação ao Superior Tribunal de Justiça após deflagrar a operação, que no mês de agosto prendeu o filho do desembargador Eulvésio Maia. Dois dias antes da Operação Máximos, a PF já havia escalado agentes para uma outra missão denominada FAMIS-19, que mira diretamente no governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, sobre a contratação de empresas para o fornecimento de cestas básicas na época da Covid. A Operação FAMIS-19 e a Máximos se comunicam. Elas possuem muitos investigados em comum. O promotor de justiça, Tales Fonseca Tranin, está sendo investigado pelo Ministério Público do Acre, que teve o pedido autorizado pelo Tribunal de Justiça do Estado. O procedimento investigatório vai apurar um possível envolvimento do promotor com uma organização criminosa. Tranin é o titular da 4ª Promotoria Criminal de Execução Penal e Fiscalização de Presídio, e foi o principal negociador com os detentos durante uma rebelião que resultou em cinco mortos no Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, na capital Rio Branco, ainda no ano passado. A abertura do processo foi pedida pelo Procurador-Geral do MP, Danilo Lovisaro, e autorização publicada no Diário Oficial do Estado. O autor do pedido justificou que os relacionamentos teriam, em alguns casos, ocorrido durante inspeções em unidades carcerárias em horário de expediente, inclusive com presos conhecidos por integrarem facção criminosa e mediante pagamento. Após a publicação, por meio de uma coletiva de imprensa, o promotor negou o envolvimento com organizações criminosas, mas admitiu que teve relações sexuais com os detidos fora do sistema prisional acreano. Por isso, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu afastar o promotor de suas respectivas funções. O Rio Madeira, um dos mais extensos e importantes rios do Brasil, atingiu uma nova mínima histórica, chegando a 41 centímetros em Porto Velho. O cenário é desolador para as mais de 50 comunidades ribeirinhas da região, que agora enfrentam grandes dificuldades. Com a baixa do rio, estudantes precisam caminhar longas distâncias, já que os barcos não conseguem mais acessar algumas comunidades isoladas por bancos de areia e montanhas de pedras. Desde julho, o nível do Rio Madeira vem caindo de forma preocupante, registrando mínimas históricas. No dia da Amazônia, 5 de setembro, o rio ficou abaixo de um metro pela primeira vez, e em menos de duas semanas, desceu mais 55 centímetros, atingindo 41 centímetros no último sábado. A seca extrema prejudica a navegabilidade, e em muitos trechos, as embarcações já não conseguem passar. Técnicas de dragagem estão sendo usadas para tentar garantir o tráfego no rio, que com quase 1.500 quilômetros de extensão, é o principal afluente do rio Amazonas. O De Olho no Norte agora segue para Brasília. O incêndio que destrói o Parque Nacional de Brasília começou no último domingo, próximo à região do córrego do Bananal e da unidade de captação de água aqui do Distrito Federal. As chamas se alastraram rapidamente pelo terreno em razão do clima quente e seco, e já consumiram mais de 2 mil hectares de vegetação. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. E o presidente Lula, juntamente com a primeira-dama Janja, sobrevoaram o Parque Nacional de Brasília e puderam ver do alto as proporções que os incêndios tomaram. Segundo o presidente, o governo federal está atuando, juntamente com o Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal no combate às chamas. Mais de 500 bombeiros, agentes e brigadistas ambientais trabalham no resfriamento das áreas queimadas. O objetivo é evitar novos focos de incêndio. Para reforçar o trabalho das equipes em solo, o Corpo de Bombeiros escalou um helicóptero e o Nimbus, que é um avião especializado de combate a incêndio, para sobrevoarem a área e auxiliarem no combate à queimada. Brasília está enfrentando a maior seca da história. E esse incêndio de grandes proporções, além de destruir a vegetação e ameaçar a fauna, ainda provoca uma densa coluna de fumaça que se espalha e prejudica a qualidade do ar aqui na capital. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, não há previsão de chuvas para os próximos dias. Você que acompanha o Norte Investigação, muito obrigado por sua audiência. Você da região norte, de todo o Brasil, mande sua denúncia, sua sugestão, olhe o nosso WhatsApp. 92 é o prefixo 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais. portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM. www.norte.com.br e pela Rádio Norte FM.